Marques vai colocando capital para além do capítulo que vocês leram, né? Então, assim, trazer um pouquinho, como o Matheus falou, ainda mais valia, acabou que o pessoal não leu essa parte. É bom para a gente explicar agora. O valor de troca, então, ele tem que pagar, né, para produzir uma mercadoria. A manutenção da força de trabalho, e aí vem a questão das horas trabalhadas, né, é o preço para o trabalhador se manter vivo, né? Quantos trabalhadores vão precisar para produzir trabalhando tantas horas? Tem a manutenção dos equipamentos, que aí o Matheus chama de trabalho acumulado. Porque para fazer, produzir, manter equipamento, precisa de gente para trabalhar. Então, no fundo, o Matheus reduz tudo a trabalho, né? E a mais valente seria o lucro do capitalista, que é o que ele tem, que ele ganha para além disso, né? Para além do custo de produção da mercadoria. E aí, o capitalista, né, que é o dono do ganho de produção, ele vai tentar aumentar cada vez mais a mais-valia. Isso aqui é o operacional, né? O que ele quer aumentar é o de cada. Esse aqui é o objetivo principal dele. Então, assim, como que ele vai tentar aumentar a mais-valia? Primeiro, ele vai tentar aumentar a hora de trabalho. Botar o pessoal para trabalhar mais tempo, né? Sem menos descanso, mais trabalho, menos horário de almoço, vai até mais tarde. Só que o Matheus já estava começando a ver que isso teria um limite. Porque se chega uma hora que o cara está trabalhando 12 horas, 13 horas por dia, igual estava acontecendo lá na Inglaterra, o pessoal começa a se revoltar. O pessoal não aguenta mais, né? Então, não que os capitalistas deixem de investir nesse meio, mas só que chega um momento que eles veem que já não tem mais muito como expandir o lucro, né? Fazendo a pessoa trabalhar mais. E aí, eles vão tentar o outro, que é o da produtividade. Então, é treinar melhor os trabalhadores, pesquisar uma máquina mais eficiente. E aí, quando você consegue melhorar a técnica, você consegue produzir o mesmo produto com menos horas de trabalho. E aí, ganha mais-valia, né? Ganha. Só que, esse vai ter um outro problema, né? Dentro da economia, né? Um das contradições do capitalismo é que vai causar o desemprego. Porque vai precisar de menos gente. Então, por exemplo, o cartão de ônibus, né? Que você passa lá no ônibus e não precisa mais do trocadouro, por exemplo. E aí, o trocadouro fica desempregado. Então, dentro desse balanço entre aumentar mais-valia pela quantidade de horas e de aumentar a produtividade técnica, o que o Marx achava é que vai criar o que a gente chama de desemprego estrutural. Que é o seguinte, vai sempre, no final das contas, ter uma certa quantidade de gente desempregada. E isso faria parte do capitalismo, que ele chama de exército industrial de reserva. Porque é sempre importante ter algumas pessoas desempregadas para o salário dos trabalhadores não ficar muito alto. Porque se todo mundo tiver emprego, aí o pessoal vai falar assim, não, então vamos cobrar mais caro pelo nosso horário de trabalho. Agora, se tiver muita gente desempregada, se o cara fala assim, não, eu quero que eu aumente o meu salário, demite o trabalhador e contrata um outro que aceita pagamentos, por exemplo. Então, seria uma questão estratégia, né, de sempre manter competição por emprego. E seria também um dos motivos que o capitalismo sempre teria desigualdade social. Sempre vai ter gente desempregada, vai ter gente trabalhando e vai ter o dom do meio de produção anual. Então, e assim, de uma certa forma, a gente vê que até hoje, mais ou menos o nível de desemprego se mantém constante, ao longo desses séculos todos, mais ou menos, como aumenta a técnica, diminui a hora, aumenta a hora, mas o nível de desemprego sempre está lá. Às vezes aumenta um pouquinho, diminui, mas está sempre lá, como uma das bases do capitalismo. Bom, e uma das, a mudança da predominância do valor de uso e do valor de troca no capitalismo, acontece assim. Na sociedade, antes do capitalismo, onde predomina o valor de uso, já tem dinheiro, já. E já tem valor de troca, já. Só que ele não é o principal. O dinheiro, ele serve só para você trocar uma mercadoria que você produz por outra que você quer. Ele é meio que para arranjar um valor de comparação, né? Para você, às vezes, assim, você vende um no dia e compra uma coisa no outro, né? Vende sapato para comprar no outro, né? Já no capitalismo, como predomina o valor de troca, a ideia é que você vai usar dinheiro para produzir mercadoria, para ganhar mais dinheiro ainda. Então, o dinheiro passa a ser o principal e não a mercadoria a finalidade principal. Porque com o dinheiro você vai conseguir reinvestir na produção e gerar mais mercadoria e gerar ainda mais dinheiro, né? Até que chega uma hora que vai ter uma sobreprodução, porque não vai ter gente para conseguir produzir tudo e aí vai gerar as crises. Então, vai ter... O Marx, ele prevê essa questão das crises cíclicas do capitalismo, né? Que o pessoal vai ficando tão empolgado de produzir mais, produzir mais, produzir mais, até que chega uma hora que não consegue e tem uma crise de novo. E isso, assim, a gente vê que foi uma coisa que foi afetada, né? Ao longo do tempo, até hoje, a gente tem essas crises de tempos em tempos, né? Crise da Bolsa de 1929, 2007, 2000... Pelo menos de uns 10 em 10 anos, a gente tem alguma crise, né? De superprodução no mundo. E aí, pode a gente estar falando um pouco do fetiche, da mercadoria, do efeito disso? É uma escala de valores que o Marx coloca assim que o mais importante na sociedade se torna o dinheiro. Principalmente para o capitalista, mas por meio da ideologia do capitalismo, acaba isso passando para todas as pessoas da sociedade. Então, o mais importante é o dinheiro. Em segundo lugar, vem a mercadoria, porque com a mercadoria você faz dinheiro, né? Tem o fetiche da mercadoria e tudo, então ela também é importante. O ser humano já está em terceiro lugar. Porque o mais importante não é a qualidade de vida do ser humano, mas a capacidade do ser humano de produzir mercadoria para ganhar dinheiro. E por último, vem a natureza. que também é importante para fazer mercadoria, né? E para ganhar dinheiro, afinal. Mas só que é um pouco mais fácil de manejar do que os seres humanos, a gente poderia pensar. Então, é... E é uma escala no capitalismo que o Marx acha que... Que ele faz essa crítica. Será que essa é a melhor escala de valores que a gente poderia ter na nossa sociedade? Será que não era o importante, não era a gente ter um sistema econômico, social, que valorizasse mais os seres humanos, a qualidade de vida ficasse no topo, em vez de seu dinheiro, por exemplo? É uma reflexão. Um pouco nas entrelinhas do que vocês leram no capítulo, já tem um pouco, né? O que ele coloca é isso, assim. Ele coloca sempre um tom de crítica, né? E no Manifesto Comunista, aí já fica mais escancarado. Vocês leram na semana passada. Bom, então, no capitalismo. O Marx acha que, naquela época dele, tem uma divisão social cada vez maior, né? Entre quem planeja e é o dono do meio de produção e quem executa, né? Então, faz o trabalho braçal. E ele acha que isso vai gerar uma alienação, que é um outro conceito, né? De que alguém planeja, poucos planejam e muitos estão só executando. Por quê? Estão executando para sobreviver, para ganhar o salário. E não como um projeto de transformação da natureza, que o Marx achava que isso era o objetivo principal, seria o principal do trabalho, né? Seria a pessoa que falasse, eu vou transformar a natureza para conseguir um produto que vai ser útil para mim, né? Por exemplo. Mesmo que fosse de uma maneira socialmente construída, né? E aí, por causa dessa alienação, o trabalhador mais braçal, ele sente que, ele sente como se fosse um estranho em relação ao produto. Ou seja, estou produzindo só para ganhar dinheiro, não é porque eu gosto desse produto, né? E também, a mesma coisa relacionada ao processo produtivo. Ele está fazendo só para ganhar dinheiro e não para... E não porque ele acha importante esse processo para a vida dele. E ele acaba, no final das contas, sendo um estranho em relação à sociedade, porque ele perde o sentido de vida e não consegue se encontrar. E aí, isso gera sofrimento para a pessoa. Eu tentei, assim, aumentar a escala, né? Do produto para o processo produtivo, para a sociedade, para o meio que a sociedade funciona. E, para o Marx, isso é muito importante, porque o trabalho é o que dá identidade para a vida da pessoa. Pelo menos na perspectiva do Marx, né? Então, para dar um exemplo para vocês, assim, uma sociedade pré-capitalista. O camponês, ele vai lá, trabalha lá na fazenda, né? Gera um produto, consome esse produto e fica satisfeito. Tanto com o produto que ele está comendo, por exemplo, a comida, ou o banco que ele fez, a casa que ele construiu, quanto com o trabalho. Ele fica assim, olha, foi fruto do meu trabalho, eu consegui fazer esse produto. E, com isso, ele se enxerga de uma maneira coerente com o camponês. Então, isso seria um trabalho sem alienação, né? Com alienação, seria assim, o operário, ele faz o trabalho alienado, ou seja, ele trabalha para receber o salário e não para consumir o que ele está produzindo. Isso vai gerar a mercadoria e aí entra o fetichismo da mercadoria, esse aspecto mágico, né? Que aí o marketing da mercadoria vai ocultar para quem está consumindo que a exploração do trabalhador, a degradação da natureza que essa mercadoria está causando, a mercadoria vai aparecer pronta na loja e a pessoa não vai pensar no que está gerando essa mercadoria, quais são todos os problemas sociais, ambientais que estão sendo causados para trás. E aí oculta essa relação do trabalho total com o trabalho, do ser humano, com a natureza, porque ele está bloqueado. Quem está vendendo, só moda assim, olha que mercadoria bonita, e quem fala o que aconteceu para gerar essa mercadoria. E aí vem a segunda parte, que é o consumo alienado. porque esse consumo, ele não vai gerar satisfação pelo trabalho, porque a pessoa nem sabe o que é o trabalho que gerou uma mercadoria que ele está consumindo, né? E vai trazer só um prazer momentâneo, superficial na hora que a pessoa consome, mas que depois que consumiu, esse prazer já se esvai e acaba, porque não é um prazer profundo, né? De coerência, de satisfação com a vida. E aí a pessoa vai querer sempre repetir e consumir mais e mais e mais e mais e mais e mais. Porque não traz... A pessoa não encontra uma satisfação profunda que dá sentido para a vida dela. Então fica sempre um prazer momentâneo além do outro. E quando a pessoa termina de consumir, a vida já perdeu sentido de novo. Então vamos consumir mais, né? É um pouco esse aspecto da dupla alienação, do trabalho e do consumo da mercadoria. Queria que vocês dessem um exemplo de uma mercadoria, descreverem, e aí explicar nessa mercadoria o que seria o valor de uso, o valor de troca dessa mercadoria, por exemplo, e como que vocês... Como que a exploração e alienação do trabalhador na produção da mercadoria e como que o petiche da mercadoria pela publicidade e alienação pelo consumo. Ou seja, tentar fazer cada uma dessas etapas pensando no exemplo de uma mercadoria, tá? Não precisa falar muita coisa. Uma frase, duas frases para cada uma dessas aqui já é suficiente. Só para vocês... Para a gente tentar fixar dentro de um exemplo. Mas vocês discutiram vários exemplos no debate, né? Esse era uma das atividades que eu vou fazer. E aí eu queria... Para concluir a aula de hoje, eu vou passar para vocês um pequeno vídeo, um vídeo com uma atividade para vocês fazerem e depois para refletir em relação ao vídeo. Da mesma série que a gente viu o vídeo do Turcain, né? E a ideia... A ideia foi que a gente vê, sim. As ideias que o Marx apresentou, tanto no Manifesto Comunista, quanto no Capital, né? Que vocês lêem, que a gente discutiu aqui. Vocês acham que... Ele estava no período da primeira revolução industrial, né? E aí vocês acham que elas continuam válidas? Quais delas continuam válidas? E quais que não seriam mais válidas? E aí para vocês justificarem. Mas para vocês fazerem uma reflexão tal. Vocês já começaram a discutir isso nos debates, né? Então para vocês sistematizarem isso a partir do vídeo que a gente vai ver, tá certo? A partir disso, eu queria discutir algumas coisas para vocês. Se vocês deram um sublimo, isso foi interessante a partir do que a gente já discutiu, do vídeo também, né? Eu achei bom. Então, uma das coisas que vocês falaram, na descrição do fetichismo da literaria, uma das coisas que teve ao longo da história do que estudou o Marx, teve um grupo muito importante que foi a Escola de Frankfurt. Foram vários pesquisadores, e eles faziam uma comparação assim, que na evolução industrial, que era a época que o Marx estava escrevendo, começou a produção em massa de bens materiais, das indústrias, né? Quando começou, já no século XX, principalmente na metade do século XX, começou a indústria cultural de massa. E isso marca uma diferença. Porque não é só objetos, carros, né? Que são produzidos, uma camisa. Na verdade, começa a distribuir música de massa, programas de televisão ou de rádio de massa, cinema de massa, né? Para uma quantidade muito grande. E isso muda um pouco a dinâmica do capitalismo, né? A ideia é que, com os meios de comunicação de massa, também a manipulação de massa, ou seja, a capacidade de fazer, passar as ideias, né? Principalmente porque os grandes meios de comunicação estão nas mãos dos donos do capital, né? Então, eles conseguiam passar as suas ideias para a população de uma maneira muito mais profunda com os meios de comunicação de massa, com a televisão, com o rádio, com os jornais, né? Que seriam bem tendenciosos, né? Em relação aos tipos de valores que são defendidos. E aí, com isso, aprofundaria a alienação, porque ele ficaria muito mais forte, né? Nessa questão. E evita a reflexão e a volta dos trabalhadores, porque quando uma pessoa chega em casa, ela não vai mais para reunião, clube socialista, ela vai ver televisão, ela vai ver rádio, e vai ser um conteúdo com menor teor de reflexão, né? Pelo menos para os teóricos dessa corrente, né? E a pessoa ficaria... Ela simplesmente descansaria ao ver a televisão, a rádio, e não pensaria no que está acontecendo na vida dela, porque ela é a consciência do que está acontecendo na sociedade. Bom, e aí, pensando um pouco, porque a gente conversou nesse debate agora, quais seriam as críticas e desafios que o marxismo encontra hoje? Pensando assim, o que mudou, o que talvez não se aplique, ou se aplica, né? Então, o que está sendo discutido na academia hoje muito? Primeiro, essa questão de que o foco da identidade mudou do trabalho para o consumo. Muitos autores defendem isso. Que antes, na época do marx, a pessoa se identificava como proletariado, se identificava como camponês. E hoje em dia, cada vez mais, os grupos sociais são marcados pelo que a pessoa consome, porque é por onde que a pessoa trabalha. Principalmente porque o trabalho diversificou muito. Cada pessoa trabalha em uma coisa diferente, as pessoas se unem nos interesses, assim, ah, eu gosto de ouvir tal tipo de música, eu gosto de sair para tal tipo de lugar, eu gosto de... meu estilo cultural é esse ou aquele, e é isso que talvez daria mais identidade para as pessoas, pelo menos a visão de alguns autores, né? Isso é um desafio para o contexto do Marx, que vocês falaram, ah, então por que o proletariado não tem tanta força? Será que o proletariado se vê como uma identidade hoje? Ou as pessoas se veem, né? Em diferentes grupos de consumidores? Outra questão é o crescimento da classe média e da classe de serviços, né? Em vez da classe industrial. Então é uma sociedade um pouco diferente daquela onde a massa estava na indústria, né? E aí é um cenário diferente também. Outra questão é que, e aí é uma crítica, né? Quem critica a visão do comunismo é que essa sociedade entre iguais não incentivaria o esforço humano. Então, que se não tivesse um lucro, né? Para a sua esforça mais, que você vai ganhando mais dinheiro, as pessoas não se esforçariam. E muitas vezes o pessoal cita, né? Que é coisa que aconteceram nos países soviéticos ou na China, que quando as pessoas, todo mundo deve ganhar o mesmo tanto, as pessoas não se esforçavam para trabalhar mais, tanto quanto no capitalismo, né? Lógico que tem gente que fala isso para defender o capitalismo, né? Contra o capitalismo. E tem gente que fala assim, ah, mas será que trabalhar mais é a coisa mais importante na vida? Por exemplo, né? Isso aí é um debate que tem hoje, né? E outra coisa é que alguns vão falar que todas as tentativas de socialismo ou de comunismo acabaram levando em ditaduras, né? E a gente vê na China e na União Soviética, em Cuba, e aí muitos vão falar assim, que na verdade não teria jeito pela forma de um governo salmão, pelo menos hoje, de levar um comunismo porque as tentativas acabaram falhando de alguma maneira, né? E levaram ditaduras que levaram muita gente para prisão, mataram muita gente, se colocavam contra o governo. Então, tem todo esse campo de crítica, né? Às tentativas de enxergar ao socialismo. E é o que vocês falaram da dificuldade de revolução prática, né? Então, mesmo que falasse assim, tudo bem, o comunismo seria melhor, vamos lutar por ele, mas será que é possível hoje, dada a situação atual da sociedade, né? Tanto do ponto de vista ideológico, econômico, militar, né? Será que é viável, seria possível tentar fazer isso hoje? Isso é um... É uma pergunta que fica no ar e um debate, né? Bom, e aí os temas contemporâneos, né? Que hoje são muito debatidos, é que na época do Marx, o Marx focava muito a luta de classes. A gente, ao longo das décadas, especialmente ao longo do século passado, cada vez mais, foi diminuindo o número de pessoas pobres, trabalhadores pobres nos países desenvolvidos, e aumentando a desigualdade entre países desenvolvidos e países pobres, né? Sobre-desenvolvidos. E aí muita gente começou, muitos autores começaram a utilizar a teoria marxista para pensar essa ideia de um país explorando o outro. Que, na verdade, o Marx, ele via uma classe explorando a outra dentro dos países, principalmente, né? Mas, hoje em dia, a gente poderia pensar assim, ah, é os países da Europa, da América do Norte, explorando os países do Sul, né? Do Sul global, a gente poderia pensar mais ou menos assim. Então, tem muitos autores que exploram esse tipo de perspectiva. Outra coisa, são novos movimentos sociais, aí, o movimento ambientalista, LGBT e vários outros movimentos que entram, dialogam com o marxismo ao tentar propor novas ideias ou propor modificações sociais contra o que seria o status quo, né? Da sociedade, contra a marginalização de grupos, né? discriminados, por exemplo, mostrando que isso tem viés econômicos também. E a gente vai discutir um pouquinho sobre a disciplina. E a gente vê várias parlições do marxismo. Então, tem muitos autores que eles usam o Marx como teoria de análise social para explicar como a sociedade funciona. Então, talvez, muitos de vocês falaram isso. Olha, o festismo continua funcionando, a alienação, né? ou a ideologia, mas sem apropor o comunismo. Muita gente fala assim, eu já desacreditei no comunismo, mas ainda dá para usar essas categorias, esses conceitos do Marx para analisar a sociedade. Já que tem uma outra corrente que eles se opõem a isso, eles falam assim, que na verdade, o comunismo, né? Era a ideia do Marx da gente pensar assim, como que a gente pode ter uma sociedade melhor até que o final do Marx era esse o fim dele, né? E se a gente deixar disso, se a gente falar assim, o mundo está perdido, não tem possibilidade de melhorar, a gente não tem um incentivo para tentar buscar uma sociedade melhor. Então, se a gente não tentar se pensar como poderia ser uma sociedade melhor, seja num futuro muito distante, se a gente não tiver um fim, a gente não sente, não é incentivado a tentar buscar uma sociedade melhor. A gente pode pensar isso até ao longo da história, por exemplo, se não tivesse tido um movimento comunista, um movimento socialista ao longo do século passado inteiro, será que a nossa sociedade, como é que estaria a nossa sociedade hoje? Será que ia ter direitos trabalhistas? Será que ia ter direitos humanos? Toda essa discussão sobre direitos humanos? Alguns acham que sim, outros acham que não, porque na verdade seria uma sociedade muito mais de exploração, porque na verdade muitas dessas discussões de direitos humanos, de bem-estar social e de garantia extravalista surgiram principalmente do medo dos países capitalistas de que a população se revoltasse e tentasse fazer uma revolução comunista, por exemplo. Tanto que foi principalmente até a época, né, de 1990. De 1990 para cá, não teve mais tanto relacionado a isso, porque já não tinha mais tanto esse medo da revolução. só aí começa uma época de liberalização, de flexibilização, né, da economia, que aí a gente vai até discutir mais um pouco mais para frente no nosso curso. Então, bom, o objetivo era mais esse para a gente fechar um pouquinho. que tá vendendo eu vou... o objetivo era mais eu vou, e aí, eu vou deixar ver um pouquinho. Obrigado.